Um, dois, três. Oi pessoas, sejam bem-vindos a um vídeo bem miau. E aí, uau, conseguimos. Mais ou menos, eu consigo despedir novamente. Estamos com problemas de baba hoje e de tosse. Se fosse hoje. Vamos fazer uma contagem de quantas vezes a Andrea se baba nos vídeos. Ana Marta, estamos respirando? Estamos vivas? Respirando? Estamos. Agora, respirar eu respiro. Não sou tipo a Andrea, não tenho asma. O que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer uma jornada artística hoje. Nós achámos que era ueda fixe fazer um vídeo a vermos os nossos desenhos académicos. Desde o secundário até o cover. Não sei se é fixe, mas vai acontecer na mesma. E pronto, a última vez que nós fizemos isto, que foi temático da anime. Também podem ver este vídeo. Se gostaram do vídeo da Fabal, que é muito informativo, este será minimamente informativo. Eu estudei na senhora António Rui, para quem não sabe. É uma escola de artes especializadas, não é? E pronto, isto foi no meu primeiro anito. Em que, nas primeiras aulas adorei e depois foi um declínio enorme. Porque eu aqui tinha uma professora e depois foi mudada. Porque era tão boce que foi para outro sítio melhor. E eu fiquei com uma professora que nada contra. Coitada da mulher, sofreu muito connosco, não é? Pessoal de 15 anos a ser mau. Ela estava no início da carreira e nós não levámos muito bem essa informação dramática. Nós não levámos muito bem o início da carreira. Mas pronto, isto praticamente era desenho cego e assim, com caneta. Ela é tipo, logo a primeira aula chapada. Disse logo, não quero lápis, vocês vão desenhar caneta. É sem medos, é mesmo para falhar. E eu, olha, fixe. E depois, ela pediu-nos para fazer mãos à toa. Este desenho é muito estranho, não é, malta? Isto é uma pseudo, lá está. Isto já foi com a nova professora. Isto foi um teste qualquer. Ela decidiu, vamos treinar, vamos fazer um teste. Fazer uma cópia de umas cenas esquisitas que ela tinha lá. Ah, mas que coisa esquisita é esta, malta? É perturbadora. Tão robusta, tão esquisita, tão fálica quase, não é? Tipo, é estranho. Isto é. Eu sei que isto, eu tirei um leopardo e depois tive que tirar as cenas do leopardo e depois tinha que fazer uma composição com aquilo e escolher cores. Olha, eu também fiz maçãs. E depois eles pediam-nos para cada coisa que desenhávamos fazíamos com traços diferentes. Aqueles óbvios de testes, né? Aqueles cubos e cenas que eu odiava. Isto já tinha a ver mais com os espaços e só que como podem ver eu tinha medo de perspectiva, portanto fazia tudo diferente. Ainda hoje tenho, não vou mentir. Olha, esta folha é muito engraçada. Ela está rasgada porque eu odiava o outro lado. Ah, está bem, bom. Esta professora, eu tinha assim uma relação muito complicada com ela, porque eu ainda era uma miúda um bocado irritante. Eu quando não gostava das coisas eu não as fazia, ou então fazia muita... Fazia aquele muito a despachar. Eu, numa parte, ela disse-me, faz com carvão. E eu estava living my best life. E noutra parte ela virou-se e disse, ah, mas agora para de fazer isto, não vais fazer assim. Tipo, a cena inteira agora experimenta, tipo, pastel seco sanguíneo. O quê? E fiquei muita revoltada. E fiz. O quê? Odiei, rasguei e não guardei. Foi para o lixo, foi para a reciclagem, portanto só guardei a parte que eu gosto. Ok, esta eu tenho uma história para contar. A mosca foi um dos exercícios que mais me traumatizou para a vida. No entanto, foi também um exercício que eu conto até hoje. Portanto, foi uma história muito engraçada. A minha professora meteu na cabeça que nós tínhamos que arranjar um inseto morto e trazê-lo para as aulas. Porquê? Não torturem insetos. Eu aviso já que não sei o que é que seria pior. Se teres que matar um inseto para o levar e andares com uma... Se encontrares um cadáver na rua, se calhar era mais fácil. A prova do teu crime na tua mala, tipo, durante semanas. Maldeca, isto não foi numa aula. Isto foi uma cena de semanas e semanas. Ok? A Andreia não gosta de insetos. E sim, falei em mim na terceira pessoa. Eu fiquei aqui logo com um dilema de... Senhora professora, eu não vou buscar inseto nenhum. E ela ficou... Vais, vais ou não tens nó. E eu, olha... Merdinha, merdinha para isto e para ti. Tipo, se eu já não gostava de ti, ainda gosto menos. Estou de ver. Eu fiquei em pânico, mas... Aconteceu um acaso muito feliz, que foi... Eu encontrei uma varejeira morta numa sótão. Que se tornou no cadáver que eu transportei comigo durante muito tempo. Eu pedi à minha irmã ou ao meu pai, já não lembro, para pegarem no bicho de fundo sem o arruinarem, né? Que eu precisava de um cadáver em forma para estudar. E meti dentro dessa coisa. E, portanto, durante semanas eu andei com uma mosca morta. Mas bastante intacta. Deixe-lhe um nome, ao menos. Portanto, isto são desenhos de um cadáver. Eu sou o próximo Leonardo da Vinci, malta. Ela depois também nos pediu um sapato, porque eu andava com um sapato random na minha mala. Mais a mosca. Mais a mosca. Mais a mosca. E depois, nesta composição, ela queria que nós juntássemos uma natureza morta-renda, um sapato numa mesa e uma mosca. Agora, se este desenho faz sentido, não. Faz sentido. O sapato é de quem? O sapato é da minha irmã. É tão pequeno. Ah pá, eu também sinto que não o desenhei muito bem aqui. Atenção que isto é pastel de óleo. Isso eu apontar para a mosca, é muito importante. Eu não gostei, mas a pior parte foi com o pessoal que levou aranhas vivas. E depois decidiram que era boa ideia atormentar-me com elas, porque descobriram que eu tinha medo. E pronto, estão a ver putos de 15 anos acharem HA HA! Ela tem um medo mortal por insetos, bué da fiche. E espetavam-me com as aranhas na fuça e eu caí. Não sejam essa pessoa. Aqui, eu nem me lembro se isto foi um trabalho oficial ou não. Isto é o vídeo da Katy Perry. Isto mostra bué o tipo de pessoa que eu era no meu secundário. Era muito Tumblr no início, estão-me a ver? Era muito Tumblr, olha. Eu era Tumblr, mas não era doces e flores. Era depressão e preto. A minha fase da depressão foi no ánimo, que vocês viram no outro vídeo. Eu, para além das minhas aulas de desenho, tinha aulas de projeto. No primeiro ano, na altura, na Arroi, nós praticamente experimentávamos uma data de tecnologias e nós, no início de cada tecnologia, tínhamos que fazer estas coisas chamadas referenciais em que praticamente nós fazíamos uma mancha à toa de aguarelas e depois encontrávamos formas, tipo, que não fossem nada. Este desenho é o icónico, ou talvez não desenho, da história que eu contei no vídeo Quem é mais egoísta? Ah, já sei que rasgaste. Foi a story time do desenho que eu rasguei com um amigo meu que disse Não! Arte é muito importante! E, tipo, tens que valorizar a tua arte e os teus erros. Colou-me o desenho e foi uma grande lição aprendida. Como podem ver, o desenho está horrendo. Não vejo problemas. Eu vejo muitos problemas porque eu, na altura, fazia melhor que isto, ok? Ah, isto eram as nossas capas. Nós tínhamos capas para guardar e, tipo... Ah, eu também tinha. As minhas tinham coisas muito interessantes, como estão a ver. Eu achei interessante partilhar com vocês. Não, as minhas eram só... Ah, isto é meu. Isto é o meu primeiro desenho do secundário. Que a professora disse literalmente, desenhem o que vocês quiserem. Claramente eu desenhava muito mal. Estes olhos. Ah, e depois fizemos testes de lápis de grafite. Ela ficou bem, tipo, testem os lápis. E eu sofri. Isto é já aqueles desenhos, como a Andreia disse, de exames de medicinas. Isto é aqueles desenhos básicos da vista que tu treinas no secundário. As nossas professoras eram muito fixe. Tipo, nós tínhamos uma sala. Era a sala do meio, que era icónica. Que basicamente era onde tu podias ir trabalhar, tipo, todo o dia, toda a hora, onde te apetecesse. E as professoras tinham os armários das coisas delas. Que recindiam de canetas, cores, lápis, barro, sépia em pó, tintas, martelos. Eu estive no secundário na Madeira, mas na escola que, supostamente, é a que tu vais para, tipo, para artes. Shout out da Francisco Franco. As minhas professoras eram boi da ficha e eu gostei das duas. Do décimo e do décimo segundo. A do meio, ninguém fala sobre ela toda. Quem sabe quem é a professora icónica sabe que ela é maluca. Fizeste boi desenho de observação, o que é bem engraçado. Isto foi quando ela nos ensinou a usar cores. A lição de vida que eu aprendi do secundário. A da Andreia é não rasgar as coisas. A nossa era a professora que dizia sempre. Vocês não precisam de mais do que 12, de uma caixa de 12 cores. E então ela ficava boi tipo, mistura as cores com os lápis e vai chegar lá. E ela ajudava boi e era boi fixe. As icónicas maçãs. Porquê toda a gente desenha maçãs? Qual é a cena com as maçãs? Tantas maçãs. Isto foi quando ela nos ensinou a usar tinta da China. Ela ficou boi tipo, olhem, comprem um aparro e vamos viver a vida. E eu fiquei boi tipo, ok louca. Nós andávamos só a desenhar imagens que ela tinha tipo postóis e o cara a fazer. Era boi giro, gostei boi. Eu odeio a tinta da China com aparros. Mas eu acho que é porque nunca me ensinaram a fazer mesmo bem, sabes? E há aparros horríveis. Há aparros muito a maus e tu achas que é do aparro. Eu acho que nunca usei aparro. Estas professores eram péssimos então. Ainda nem chegámos lá, mas eles eram péssimos. Vamos mexer nos lápis de costos. Tínhamos materiais também, só que a par nunca foi. O secundário é bem para experimentar, não é? Isto é um esboço, um estudo de pão que fiz com... Era uma tinta hipoca, a nossa professora tinha, era tipo café. Isto foi estudos com a tinta da China para depois fazer aquilo. Era bem divertido, não sei. Eu gostava destas aulas do secundário. Isto foi tinta da China com um pincel. Isto era tipo descobrir a tinta da China. Já aqui se notava... Num gostinho, num gostinho pela pintura. Bem tipo, o único desenho que eu encontrei é de décimo primeiro. É temático, da Ana Marta? É de décimo primeiro, não é de décimo. Ah espera, este é teu. Então tu é que tens o gostinho pela pintura. Isto é os figos. Este desenho já passou por muito, porque isto é de pastel seco, ok? Isto está na minha casa desde décimo primeiro. Ah, pronto. É por isso que é da Ana Marta, é de pastel seco. Sendo daquela terra a capital dos frutos secos, houve todo um trabalho que envolveu tudo o que era frutos secos. Fizemos também com lábios sanguíneo, grafite. Eu fiz fixo seco com grafite. E depois tínhamos de fazer algo com cor. E eu fiz estes figos. Outra vez, desculpem. O meu décimo prima no geral, tipo, a professora era incrível. Nós tínhamos assim desenho de observação e mesmo na observação ela obrigava-nos a fazer cenas diferentes, pronto. Depois aqui já começámos logo com desenho anatómico e de modelo. Tipo, ela já nos estava praticamente a preparar para as cenas que nós fazemos na faculdade. Isto era o Eustáquio, ou sei lá como é que nós os chamámos. Eu ainda não tinha muito boa percepção de preencher a folha. A nossa era louca, louca geral. Tipo, ela era obcecada com o Cristiano Ronaldo. E ela era malucoinha mesmo. Olha o desfocado que fiz. Isto é tudo colegas meus. Estão é bons. E pronto, nós tínhamos que desenhá-los assim num x-tempo. Aquilo é a minha professora, sentada. Depois também desenhámos mãos. Honestamente, sinto que regredi. Isto também já é desenho cego. Isto aqui, né? Ela pediu-nos para fazer um projeto que teve várias aulas. E basicamente nós estávamos a desenhar estas plantas, não é? Depois, prosseguimos para desenhar insetos. Portanto, vocês estão a perceber como é que o meu secundário foi traumatizando. Depois fizíamos composições e não sei o que assim. Então, a minha professora levou uma... Ela tinha... Estão a ver aquelas caixas de madeira mas que são tipo malas? Ela tinha uma cena dessas cheia de insetos armazenados tipo em resina. Estudo científico. Se basicamente isso nos vá, escolham pelo menos dois e desenhem. E escusado será dizer que havia aranhas, não é? E depois ela pediu-nos para fazer personagens e aqui vem o melhor projeto de sempre. Ela pediu-nos para fazermos com aqueles elementos tipo as plantas. Um dos insetos que nós desenhámos e com um personagem que nós tivéssemos feito. Uma... BD. Uma página de BD em A2. Portanto, estão a perceber que isto demorou algum tempo. E depois tínhamos que fazer um em grafite, outro com caneta e outro tipo pintado com tinta da China e com uma única cor. Pronto, eu fiz um com um coelhinho que é o Gra. Que era uma personagem que eu desenhava muito no meu secundário feita por mim. Isto é sempre muito temática. Eu e o pássaro estão a ver. Isto era tipo aqueles lenhos de observação em que... Pronto, depois fazemos uma composição. Búzios. Também teria um búzio. Eu tive que levar um búzio de casa. Eu acho que foi ela que nos escolheu para levarmos. Nós também. Eu não adoro desenhar búzios, mas já fiz muito búzio na minha vida. Já, já fiz. Se fica melhor. Não. Este exercício aqui, isto é uma recriação de uma pintura da Paula Rico. Ela queria que nós nos focássemos mais nas manchas e isso do que propriamente tipo na pessoa, porque nós temos muita tendência tipo a deformar ou estão a ver. E eu por acaso tipo não gosto do resultado final, mas eu acho que está interessante. Aprendi, mas não gostei do resultado. Esta parte... Não, mas atenção. Isto é mesmo assim. Isto é de um artista que, se não me engano, é o Egan Shields. Eu ainda me lembro disto, malta. Portanto, só para ver. Foi um exercício que te marcou. Havia aulas em que literalmente ligava ao projetor e dizia, hoje vamos desenhar tipo cenas de artistas e não sei o quê. Tipo à toa. E encorajava-nos búzios para fazermos isto em folhas a dois, o nosso diário gráfico, porque ela queria búzios que nós utilizássemos o nosso diário gráfico. A maneira de elas nos obrigarem a desenhar foradoras era que contava para avaliação. O meu no décimo ano foi, mas a professora... Eu lembro-me das conversas que tinha com ela e literalmente ela ficava com aquele olhar de desilusão a olhar para mim. Os poucos desenhos de TPC que eu fazia eram horríveis. Claramente eu não tinha gosto nenhum em fazer aquilo. Ah, eu não desenhava TPC, eu desenhava livremente. A minha era TPC, nós tínhamos fichas. Ela tinha que me dar a nota pelo diário gráfico todo. Mas havia algumas páginas em que ela nos pedia para desenharmos coisas específicas. Que estavam horríveis. E o resto era anime, portanto podes calcular a nota que eu tive. Isto é mais do que ela nos pedia para fazer. Tipo, eu gostava boé de fazer estas coisas. E isto era TPC que ela nos pedia para fazer. Portanto, um dos exercícios foi fazer um aerobário. E eu, por acaso... Giro. As últimas páginas estão horríveis, mas eu até gostei de fazer. Comecei a desenhar muito, tipo, à vista por causa dela. Isto foi um exercício que, imagina, nós somos para o corredor principal da Arroio e tínhamos que desenhar as pessoas que estavam a andar por lá. Que é bem difícil, porque é bem rápido. E estas coisas eram aquelas que nós fazíamos, tipo, em aula. Estão a ver? Podia ter filmado coisas do diário gráfico. Nem pensei nisso. Eu fui buscar porque foi coisas que eu fiz em aula. Ou então, tipo, foi mais ou menos na mesma altura. Estão a ver, tipo... Nós nunca era coisas da aula. Mas eu fiz este tipo de desenhos, mas fiz sozinha. Aí está eu. E há um grá. Um dia eu mostro-vos. Eu tenho mil coisas do grá. Isto aqui foi a desenhar as minhas colegas mesmo em aula. Havia coisas que eu também já fazia. E, tipo, imagina, estava noutras aulas e fazia... Por exemplo, aquela... Era uma apresentação qualquer. Mais referenciais. Pronto, isto são os meus colegas também em aula. Isto é um desenho que é... Gordo. Mas isto também ela fez-nos desenhar em aula. E é bem interessante, porque nós normalmente não vamos desenhar este tipo de coisas, né? Isto foi um TPC que ela nos obrigou a fazer. Ela disse para nós irmos a uma exposição e desenharmos uma cena... Um quadro especificado lá. Ah, eu fiz isso também. Foi uma experiência boé bizarra, porque foi, imagina, nós em pé, estudantes de artes, a desenharmos. Então, eu tinha boé pessoas, tipo, a espreitar a mim, que é uma cena que eu odeio que façam, ok? Eu estar a desenhar e estarem a ver o que eu estou a desenhar. E havia boé pessoas que passavam por nós e ficavam boé a olhar para nós e eu... Ai, que vergonha. Não acredito que ela me está a obrigar a fazer isto. Que vergonha. Fui com uma colega minha. Então, éramos só nós as duas a desenhar como se fossemos pessoas que queríamos mesmo fazer aquilo, voluntariamente. Tem Mulan ao lado também, é interessante. Isto é o retrato da minha mãe. Eu fiz por... Olha, isto foi interessante. Isto foi um exercício que ela nos obrigou a fazer. Na aula, leu-nos contos e nós tínhamos que desenhar uma ilustração enquanto ela estava a ler o conto. E era com a mão esquerda. Portanto, estes desenhos são os dois com a mão esquerda. E é uma ilustração de um conto que eu já nem sequer me lembro. Isto eram exercícios de desenho parcialmente cego de autorretrato. Portanto, podem ver a minha beleza desconstruída. Depois tínhamos que dividir a nossa cara em várias partes e pintar-te com as diferentes. Depois tivemos que pintar em wash, se não me engano. Isto é o resultado final, que eu não sei se gosto ou não. E este último, desenhámos com lexívia. Comprámos uma cartolina. Estou lexívia. Primeiro estraga o pincel, não é? Tens que usar pincéis da treta. E depois tu a meteres a cena. Tipo, tu primeiro não vês nada. Porque primeiro é só milhado. E aos poucos é que aquilo vai corruindo cor. E eu, por acaso, acho que ficou bem interessante. Olha para esta beleza. Nós tínhamos de transformar. No outro lado, aquilo já é um mix das coisas. Já nem me lembro bem deste exercício. Eu era boema a desenhar em negativo. Ai, sei. É bem difícil. Isto é décimo segundo. Isto era supostamente... O outro era uma cena que a professora disse para fazermos inspirado. Tipo, a partir de um artista. As folhas era tipo Van Gogh plano cenas. Eu tentei. E as plantas têm boé tinta. E estes trabalhos foram postos na... Era para a exposição de finalistas. Nós fazíamos no décimo segundo. Era boé da fiche. E então a escola ficava cheia de trabalhos do pessoal das turmas de arte. E era boé da fiche. Sabe a Lerichada? Eles roubaram tipo diários gráficos durante meses. Ladronas. E eu estava boé tipo... Mas posso ter o meu diário gráfico agora? Se acha agora? E eles... Não, não. Está ali moldurado. E eu pronto, ficava... Opa, fixe. Mas ao mesmo tempo que era o meu diário gráfico. É boé giro. Isto é pastel de óleo. Eu gostava boé de pastel de óleo. É, está bem giro. A paciência, meu. Eu gostei boé de fazer as hortensias. Não sei... Estava boé tipo... Fica boé bem neste papel. Estou boé. Eu gravei um vídeo que me deitem em cima. Isto são dois anos. Também estive pendurado na parede. Pendurar isto na parede foi horrível. Isto também era um trabalho final. Uau. Que eu sofri para fazer aqueles cortezinhos. Porque eu sou horrível a cortar. Eu não tinha paciência para fazer estas coisas tão compostas. Sempre fui muito mais avarda a desenhar. Isto são desenhos do secundário só. Isto é... Os outros eram trabalhos finais. Isto era só tipo desenhos durante as aulas no décimo segundo. Isto é décimo primeiro. Aqueles grandes. Gosto do típico colado. Estás a ver as folhas coladas. Aqueles eram os desenhos que eu estava a dizer que nós fazíamos nas aulas. Isto já é tudo décimo segundo outra vez. Isto é um exercício de exam. Eu gostei muito do pastel de óleo. Fiquei muito feliz. Eu não. Eu odiei pastel de óleo. Eu odiei pastel de óleo. Pastel de óleo. Pastel de óleo. Estes são como o que a Andrea estava a falar. Isto é da exposição. Isto já é colegas meus outra vez. E diverti-me boé fazer a caneta. Eu acho que já não sei fazer isto. Mas eu desenhava retratos a caneta tipo direitos. Ai eu também nas aulas. Já não consigo. Já não consigo. São estes. São aqueles tipo as canetas de frente. Este. É literalmente prática. Estes eram os bonecos. O gajo a correr. O boneco. Run. Run. Estas. Estas estão vibing. Gosto de boé destas. Ai elas são boé. A cara delas. Eu ri-me tanto a fazer este desenho. A professora riu-se. Toda a gente achou boé piada. Eu diverti-me boé. Esta aqui está mesmo. É porque elas estão vibing. É uma que está tipo mesmo perna aberta. Está mesmo a curtir. Eu adoro que vocês têm tipo duas folhas coladas. Yeah. É porque a professora era maluca. A professora queria que tu fizesse assim. Ela tinha de ser o comprido como ela queria. Não podia ser um a dois. Tinha de ser dois a três colados. Não. Mas uma coisa que eu acho engraçado. É que vocês as duas tiveram tido trabalhos boé livres. E vocês vão ver de só. Yeah. A amostra que eu tenho aqui é basicamente o que eu fiz o tempo todo. Eu também não tenho propriamente este género. Eu não gravei. Mas eu tinha muitos trabalhos boé livres. Eu não gravei porque não eram tão académicos. Assim. Eu acho que é boé importante em artes. Tipo. Tu teres uma certa liberdade criativa em certos pontos. A professora deixava-nos fazer o que nós quiséssemos. Era boé divertido. Na António Rui para eles era muito importante formarem artistas. Era muito importante a técnica. Só que também era muito importante que nós tivéssemos uma autonomia. individual do que fazer e de como fazer. Não é? Isto já era da observação dos colegas de área gráfica. A tua letra varia muito um desenho para o outro. Desculpa. Eu sei que não estou a focar nas cenas erradas. Yeah. Faria um bocado. É mesmo porque se olhaste para os Bs e tal. Yeah. Mas é tipo. Num tu estavas sempre a ser cenas erradas. E no outro tu escreveste com jeitinho. Não. Nenhum deles foi com jeitinho. Isto é TPC. Isto é as minhas mãos e os meus pés. Os teus pés estão incríveis Ana Marta. Eu sei que tu só queres ir para aqueles sites fancy mas deste. Agora é tipo o fetiche mas artístico. A professora tipo disse que tinha que ser materiais diferentes. Isto era caneta da China. Este era lápis sanguíneo. Isto aqui tinhas que usar caneta e pastel de óleo. Isto é daqueles que eu disse que eu comecei com caneta diretamente. É porque eu tenho pelo menos outras duas folhas só com este dedo. Eu comecei e não gostei e fiz nada. Tinhas de observação direta e de foto. Depois tinhas um autorretrato a olhar pelo espelho. Ah. What the fuck é que esta gaja vê? Eu não sei. Pareces a tua irmã. Disseram bem que... Não é que na altura chegámos ao final e ficámos... Isto parece uma mistura entre eu e a minha irmã. Um deles tinha que ser a grafite e um pé. Tinha que ser uma mão, um pé e um esqueleto. Então tinha que ser... Este era a grafite. Com caneta. E depois tinhas também a mão a sanguínea. Ana Marta tinha jeito para coisas a negativo. Eu não gostava. Isto agora vou-me gabar um bocadinho. Isto está torto que dói. Mas... Na altura... Eu durei 45 minutos a fazer esta porra. As coisas que são mais difíceis para o ser humano comum... Para ti são bem fáceis e depois há coisas que são mais fáceis Tu ficas a fazer isto e eu fico... Ana Marta, the fuck, tu fazes isto? Como é que não fazes um cão a mijar no jardim? Eu para a anatomia sou uma autentica mera. Mas não parece, olha para essa irmã. Não, espera, espera. Mãos em posições estranhas eu consigo. Eu já expliquei isso, que eu consigo fazer mãos em posições estranhas. Mas se elas tiverem posições de ormães ficam sempre um bocadinho aquém. É demasiado básico. Aquilo foi literalmente tudo que eu encontrei no meu computador. Eu acho que foi bom content. Este é o 12º ano. O meu 12º ano foi muito focado já em... A seguir vamos para a faculdade, não é? Existe muito modelo nu. Nós já tivemos mesmo na secundária tipo... E também temos muito retrato e essas coisas. Portanto é um bocado mais académico tradicional, vamos assim dizer. Nós pintámos com café. Isto era tipo cenas com referência, mas o suposto era mais fazer nuí. Só que eu decidi à toa... Ah, vou só buscar no meu telemóvel tipo a Monalisa e fazer. Uau. Porque why the fuck not, portanto... Temos a Gioconda em café, malta. Depois temos muito aqueles desenhos de... Ah, vamos desenhar isto com a perspectiva certa. Que eu odiava-me. Eu nunca gostei muito de fazer isto. Um búzio que está assim meio esquisito, mas pronto. Já, mas falta boé sombra, falta boé contraste. Tipo, não era o meu forte de todos fazer muitos contrastes e assim. Só sei que isto é o mesmo búzio do ano anterior. Foi, eu honestamente fiquei boé confusa. Olhar para as datas, porque eram datas diferentes. Mas eu, mas é o mesmo a cena. Tanto a Andrea só tinha um búzio. Isto já são aulas de modelo. Eu estava muito desconfortável a fazer estes desenhos. Porque, pronto, eu era uma pessoa assim muito Virgem Maria, sei lá. Muito santa, muito pura. E, pá, era boé desconfortável de repente estar a desenhar. Pénis alheios, né? Portanto, vocês podem ver que eu só fiz tipo ali uma forma. Eu estava com medo de explorar. Ah, não. Até na FBAU eles ficavam boete. Não precisares de desenhar isso. E eu falo, fixe, bro. Nós temos que ver isto da perspectiva de uma pessoa do secundário. Eu aqui já estava bastante séria. Tipo, queria que a minha média subisse, né? Então eu tentava ser uma pessoa muito dedicada. Tipo, completamente diferente do meu décimo ano em que não queria saber. No entanto, tipo, eles lá na Arroyo, como sabiam que nós éramos pessoal do secundário infantis. Tinha uma cena que é, ah, se alguém se começar a rir é logo expulsado. Epá, e ninguém pode dizer que eu não posso rir. Porque eu automaticamente vou ter mais predisposição para me rir só para me terem dito que eu não posso. Eu e a Buenda, vosa para as aulas, estava tipo, e se eu me rir? Acordava com um colo de suéte, tipo, ai, se eu me rir na aula? Isto foi a desenhar os meus colegas, que por acaso acho estranho, porque não me lembrava de ter feito isto também no décimo segundo ano, mas aparentemente fiz. E acho que estou melhor do que o ano anterior. Pelo menos parece um bocadinho. Bem, aqui é desenhos de observação chatos, né? De sacos e de não sei o quê e de não sei o que mais. Mais desenho nu, né? Que claramente a proporção também não era o meu forte. Temos aqui o Eustáquio novamente. O Eustáquio depois de ir ao Genésio. Nós rimos bué porque ele tinha uma toalha. Isto é icónico, este gajo está a viver a vida. Mas eu tinha muito esta mania de coisas muito finas. Olha, esta perna está incrível, eu não sei. Eu ainda era um bocadinho má nisto do modelo. Eu ainda tinha problemas com proporções e com desenhar pilinhas. Mas isto é aquele típico problema de quando vocês têm tipo o desenho deitado, sabem? Que vocês acham que a parte de baixo está maior do que... Sim, sim. E depois está desproporcional que dói. Isto foi um trabalho que eu fiz tipo já a dar para o retrato. Olha, vamos fazer. Olha, está muito afocado, realmente. Pronto, e mais exercícios de teste e paninhos e aguarelas. Eu não sabia pintar com aguarelas porque eu fazia tipo pasta, quase. Isto se eu passar o dedo sai pó, estão a ver? Ai, uau. Eu adorava pintar com aguarelas, mas eu era muito mau. Isto são um desenho que eu odiei fazer porque era tipo com sanguínea, tipo com pastel seco. E era bué grande, isto era tipo há uns. Eu até tive dificuldade em filmar esta porcaria, está a ver? Porque está demorado e está, não sei o quê. Ai ai, tive de ir para a rua filmar aqueles grandes porque não dá. Ah pronto, isto agora podem usar comigo à vontade. Eu tenho arte emoldurada em casa porque os meus pais gostaram da arte. Portanto, isto foi o retrato que eu fiz no décimo segundo ano. E que eu sinto que me deu uma boa nota generosa no final. Olhando agora eu acho que está mau, estás a ver? Mas isto é sempre assim. Mas eu não acho que esteja mau, tenho que pensar sempre assim. Mas tens que pensar que um está no décimo segundo, dois... Eu nunca conseguiria fazer isto. Conseguias, conseguias. No décimo segundo, não. Mas pronto, eu na altura fiquei muito orgulhosa porque eu não... Isto cor, não é? E este já está descendo. Pronto, sei um bocado egocêntrico e nós poderíamos ter feito o retrato de qualquer pessoa. E eu escolhi-me a mim. Eu agora podia ter dito que era mesmo o retrato. Mas não... Mas eu não tinha ninguém que eu queria desenhar. Eu nunca me iria escolher a mim ou dei autorretratos. Este bebê está... Se vocês vissem a foto de referência percebiam como está mau. Ok. Mas... É porque eu acho que ele parece um bocado um elfo. Parece bem um elfo. Eu não sei o que é que corre mal neste bebê. Há muita coisa que corre mal. Pronto, isto era a minha capinha. Tinha um elefante. Eu achei importante. E aqui, se não estou engano, começa a faculdade. Estes foram os primeiros desenhos que eu fiz em Belo Horizonte. Eu reconheço o modelo. Eu tenho uma questão. Como é que sabias que eram os primeiros? Lembras-te? Sim. Lembro-me. Eu também me lembro de quais é que eram os primeiros. Ah, eu não. Eu não faço cotidão. O meu professor, que também foi o vosso professor em outras autoridades. Eu só tive esse no segundo ano. No primeiro ano e um postei. Foi aqui que eu percebi-me que 99% das críticas que ele dizia era que o enquadramento estava mal. E também isto foi a primeira vez que eu desenhei... Não é a primeira vez que eu desenhei a A2, mas é a primeira vez que eu desenhei regularmente. Porque eu acho que só tinha feito tipo 2 trabalhos em A2. Eu ainda estava numa de... Isto é demasiado espaço. Eu não sei o que fazer com ele. Tipo é piada, porque eu já estava tão habituada à A2 nesta altura. Por acaso, eu lembro-me desta aula. Porque foi uma aula que, por alguma razão, só fomos 3 pessoas. Somos 80. Uma razão. Qual será a razão? Ah, calma, deixa-me dar uma... Foi uma única... Não, não, não. É que foi uma única aula que isto aconteceu. Foi só uma. Nós tínhamos aulas no mesmo sítio. O meu foi um ano antes, mas o meu professor, ele dizia sempre... A sala estava bueda cheia nos primeiros dias. Tipo ao ponto de metade do pessoal tinha de ficar sentado. E ele dizia sempre... Não se preocupem que daqui a uns meses metade de vocês já desisteu. Mas foi a última aula. Foi a última aula de desenho que eu tive. Adoro que tu lembras destas coisas. Eu não faço ideia. A minha seleção estava a sala ganhada. Eu lembro-me disto. Porque eu nunca tive um professor tão atento ao que eu andava a fazer, porque éramos só 3. Pois, faz sentido. Eu tinha um pincel muito estragado. E tinha muita pouca tinta da China. Que leite da Valence fake. Mesmo muito, muito pouca. E não queria a guala, porque eu gosto do preto. Então, o professor disse que gostou muito. Acho que foi tipo o único elogio que ela me recebi dele. Gostou muito como eu tinha usado este pincel. Isto era marcador? Espaço negativo? Eu odiava espaço negativo. Era o pior exercício que me podia andar. Por acaso, não. Eu fazia bem. Nunca gostei. Sempre achei boas que pediu. E aqui começamos com os trabalhos de casa. Mas o que é que ele dizia? Ele dizia, olha... Então é assim, nós éramos 80. E como a Edna dizia, a sala enchia. E nós fizemos duas filas circulares de sentados no chão. Ou seja, eu lembro de sentar-me no chão e depois a gente sentar-me à minha frente no chão. Chegou um ponto em que isto durou por aí 4 semanas. Então o homem dizia, levem estas placas para casa. E em vez de terem 6 horas semanais de desenho, têm 3. O que aconteceu foi que começámos a ter turnos. Isto diz muito sobre as condições da FBAL. Estes foram todos feitos durante a primeira aula. Claramente não sabia o enquadramento. Tudo tão perfeitinho, meu Deus. Acho que vocês vão apanhar um susto a ver os meus. Este já foi na segunda aula. Mai Tai Remain viu que foi para pintura. Os vossos estão completamente diferentes dos meus. O professor que eu tinha, que é o mesmo que eu, Ana Marta. Ele odiava. Eu se fizesse uma coisa direitinho ele ficava tipo raputo. O meu não é o mesmo com os vossos. O meu era o que dava só a pintura. Era muito estranho. Espaço negativo. Tinta da China aguada. Adoro uma flauta. Olha o violoncelo. Estão ao céu. Estão ao lado uma tostadeira. Estão ao lado uma tostadeira. Estão ao lado uma tostadeira. Estão ao lado uma tostadeira que toca flota. Mais objetos. Põe torradeiras e as facas. Cozinha da Ana Marta. Este aqui continua a ser um dos primeiros. mas este aqui já é da segunda parte do primeiro semestre em que era tipo panos e cordas. Já sei qual é. Eu adorei fazer chapéu de chuva. Esse foi o meu primeiro. O meu primeiro modelo foi o dos panos. Mas a questão dos desenhos nota-se o boé que és tu. Está tudo boé perfeitinho. O boé tipo... Olha, morreu. Está boé perfeitinho, Ana Marta. Faz desgraça. Colagens. Pior momento da minha vida. Odiei todo o momento. Espera. Perceba. Eu nem tenho colagens. Porque eu odiei-se e entendo quem nem se quer saber onde é que isso está. E uma foi colagens em desenhos de modelo. Vocês vão rir. Que horror. Vocês vão rir boé as minhas colagens. Mas tipo com pessoas mesmo. Sim. What the fuck. O gajo adorava. Adorava colagens. Eu tipo eu odiei cada um. Ele adorava colagens. Era horrível. Eu tinha. Tipo olha ali aquela cadeira com aquele pano a miséria. Está ali. O único desenho de colagens que eu gostei. Que eu fiz. Minimamente. Foi um que eu tive de pintar a folha inteira. Eu não tenho fotos disto. E fazer uma gaja só de fita cola. Não. Odioso. Odei colagens. Ele obrigou-me a fazer com pastel de óleo. Mais guarda-chuvas. Mais guarda-chuvas. Eu adorava as guarda-chuvas. Eu para mim desenhava só guarda-chuvas. E aqui começo com o trabalho final de barra TPC. O que é isto Ana Marta? Por que é que tu meteste um livro dentro da tostadeira? O que é que está acontecendo? Então é assim. Porque tínhamos poucos desenhos. E aquele professor é famoso por gostar de muitos desenhos. Pois. Vamos dar-lhe um. Vamos dar-lhe um nome. Zé. Todas as mãos perguntávamos porque estávamos muito confusos sobre o que é que Rael queria. Isto foi uma das ideias que ele deu. E era objetos em sítios fora de normal. O Zé era muito criativo para trabalhos de casa. Ah, o Zé... Eu já falo do Zé. Este aqui é uma tostadeira a aguarelas. Tem chaves aí penduradas. Tem chaves aí penduradas. Olha, uma composição. Eu normalmente era meti uns toros. Pronto, está feito. Ela não, ela não vai pendurar no estendal as chaves. O que eu queria divertir-me? Eu pensei. O que é que eu quero desenhar? Eu quero desenhar as chaves. Isto foi tipo a esferográfica, há marcadores e a aguarelas. Não é? Eu não estou a perceber esta criatividade. Eu estou sem palavras, Ana Marta. É que nem... Eu já nem me refiro ao desenho. Estão todos incríveis. Como é que tu pensaste? Olha, vou meter uma ata de linhas e depois a cena da varinha mágica e lá. O porquê? Estou em trabalho em conjunto com a minha mãe. Tem tudo para colher lá em botones. Great minds think alike, não é? Isto é psicopatia em desenho, Ana Marta. Eu perdi tempo a fazer isto. Isto é aguarela com sal. Mas não foi em átomos. Aqui temos uma bota e óculos dentro de uma torradeira. Não tiveste grande nota, não. Que nota é que tu tivessem? Não, acabei com 16. Eu tenho uma teoria em belas artes que é nunca se esforcem demasiado. Isto é um péssimo conselho para as pessoas, mas pronto. E este aqui é pastel seco. Está demasiado realista, percebes? Se calhar foi esse o teu problema, já pensaste. Isto já foi estátuas, ou seja, no segundo semestre. Vocês têm uma da memória. Ele obrigou-vos a ir desenhar as estátuas. Não, é as estátuas que estavam no modelo no segundo semestre. As estátuas estavam no meio. No segundo semestre, aí já tínhamos as 6 horas semanais de desenho. Mas dividiram a turma ao meio. Tínhamos elas em salas diferentes ao mesmo tempo. Esta estava na sala junto da restauro. Estes aqui. Mas tipo, o anterior já estava no lado baixo. Estiferográfica, pastel seco. Eu adoro a cara desta mulher. É que se quis dizer. É boa, é boa. Alguma pessoa vê isto e ainda acha que eu estive a desenhar mal, mas não. A cara ficou assim. Ela era feia, tenho desenhos desta também. Isto foi o marcador? Pá, juro que não me lembro desta estátuas. Eu adorei fazer esta também. Diverti-me bem. Porque eu gosto bem dos planejamentos. Estão boas, mas estão tão creepy. Estás a ver? Vivi para a estátuas. Estão boas. Já não sei o que é que eu ia te comentar porque está bom. O que é que eu posso dizer? Na sala de restauro tinhas mesmo tipo cavaletes na vertical. Aqui eu percebi-me que esferográfica e pintar na vertical não funciona. Aqui começou a ficar sem tinta porque ela não descia. Esta já é a parte da Tereza, Marta. Esta parte acho que foi a que eu gostei menos. Ah, eu estava vibing. Eu estava só a sujar as minhas folhas todas. Este eu gostei de fazer. Isto era aquelas... Ah, vocês adoraram as aulas do primeiro ano. Portanto, tu deliraste no primeiro ano. Tu adoraste tudo. Eu gostei boas. Fui a única que não gostei. Eu estava boas feliz. Eu não gostei nada no meu primeiro ano. Eu não gostava do professor, mas eu estava feliz a fazer a minha cena. Eu gostava de tudo. Quando eu percebi que eu podia desenhar, desde que seja o que estivesse ali no meio, que estivesse na folha de papel e eu pudesse fazer o que pouco me apetecia, estava feliz. Tínhamos um segundo professor que dava dicas, estão a ver? Ele chegava ao pé de mim e dizia, isto aqui está um bocado torto. Ou se calhar deias usar este material desta forma. E dava dicas que eu ficava, já. Já. Obrigada. Eu tinha um desse objeto, mas eu não o metia neste vídeo. Mas parecia uma ponte. Porque estava mesmo diferente. Era verdade também. Pastel de óleo. Eu decidi, vou apresentar. Não voltei a tocar. E é basicamente só isto. A minha experiência de primeiro ano foi engraçada. Mas eu vivi na mesma, mas não adorei. E isso vai se refletir muito nos meus desenhos, porque eu literalmente estava-me a lixar. Eu tenho muitas histórias disto. Tipo, praticamente o Zé era aquela personagem que aparecia muito tarde. Nós tínhamos que ficar quase uma hora à espera dele. Sim. Ele não sabia bem o que é que queria. Explicava-se muito mal nos exercícios. Exato. Eu sentia que ele não dava quase apoio nenhum. Exato. Ou dava dicas. Está bonito. Continua. Mas pronto. Ele estava sempre. Queria coisas muito próximas em que não se percebia nada. E eu, como já vinha da Arroia. Eu estava numa dieta. Queres que eu cague aqui uns riscos e fique bom? E então eu fazia isso mesmo rápido. Estás a ver? Por isso é que eu tenho boas danhas. Porque eu nem sequer fui a todas as aulas. Porque não achei que era necessário de todo. Eles são todos muito à base disto. Tipo, isto é carvão. Utilizei, tipo, aguarela, cinta da China, etc. E eu fazia como vocês estão a ver uma porcaria qualquer. Estão a ver? Eu gosto de ver. Eu tenho muitas coisas engraçadas. Há uns que estão horríveis. Está a ver que eu não me esforcei mesmo nada. Havia outros que eu me esforçava, mas o homem odiava. E eu fiquei, ai, então pronto, vou deixar de me esforçar. Isto foi o meu único exercício em que eu tentei colagem. Como podem ver, a minha tentativa de colagem foi preencher o fundo. A fuga inteligente. Vocês conseguem perceber o meu nível de esforço nestas aulas? No início as aulas estavam sempre muito cheias e eu ficava no chão. Pai, eu era muito a javarda a pintar. Porque como estão a ver, isto é assim um bocado à toa. Há desenhos que eu legito pintei com as mãos. Tipo... Também eu, mas isso não és... Andrei, eu fazia isso porque queria. Tu estás bem? Tipo, ai, eu fazia isso porque não queria saber e não sei o que. Eu estava tipo, não, eu estava a me divertir a pintar com as mãos. Eu divertia-me, mas não estava a aprender nada com aquilo. Estás a ver? Eu estava a gostar, eu aprendi. Eu tenho histórias muito engraçadas em que eu estava no chão e tipo, nós tínhamos aquela tinta da China com cores. E pronto, eu sou muito atrapalhona. Então eu mandava pontapés nas tintas. E pintava o desenho, pintava o chão, pintava tudo. Tanto que eu já sabia de cor onde é que se encontrava a esfregona daquela zona da faculdade. Eu já não ia pedir a ninguém. Eu ia, independente. E depois era um alcavexame, porque aquilo tu tinhas de mexer umas escadas que eu mais acho que a tucumbas do que era a ala de zona. E ir à casa de banho, abandonava, buscar a porcaria de uma esfregona para limpar. E depois era tipo pessoas a desenhar e eu a limpar o chão para a frente do modelo todo. Porque pronto, estava à frente das pessoas, não é? Se alguma vez virei uma tinta marcada no chão, fui eu. Eu a divertia-me em algumas coisas porque gosto de pintar. Mas não gostava muito quando ele me dizia... Olha, isto também foi feito com chívia. Portanto, eu trouxe cenas de arroz. Eu não gosto de negativo. Fiquei mesmo chateada. Estás a ver? Porque depois tipo... Ih, estou a estragar a minha borracha toda. Obrigou-me a comprar aquela massa de pão ou whatever. Gosto de pintar. Eu sou mais pessoa... Imagina, eu sempre fui mais pessoa de gostar de conceptar-te isso do que propriamente de desenho académico. Eu acho que isto tem muito valor para a minha aprendizagem. E mesmo que eu não tenha adorado, eu acho que mesmo estas coisas me ajudaram a aprender. Olha, isto foi aquele em que eu tornei tinta em todo lado. Nota-se, eu acho, que eu desisti nestes desenhos. E nestes desenhos eu desisti. Eu acho que se nota bem que ele estava tipo a um a um e eu estava tipo... Não, não quero. Não quero a um nenhum. Pronto, agora... Senti aquela cara. Exato. Isto é do segundo semestre, acho eu. Mas isto é a coisa das estátuas em que o professor disse-nos... Ah, vão comprar cartulinas com cor para experimentarem desenhar de outra maneira. Olha, isto é a moça da Ana Marta. Estas giras. Porquê que eu tinha as totos do piso de homens velhos e vocês têm girls? Isto são boé... Isto já é os modelos de natureza morta. Eu gosto boé disto. Eu gostei boé de fazer isto. Mas eu agora já nem esqueci o que é a orientação disto. Não, é que eu gostei boé. Eu gosto boé destes desenhos. Mas o meu professor era tipo... Era o que dava à pintura já. Então ele dava-nos boé à base. Tipo... Isto não é desenho académico. Desenho. Então acaba tipo... Fiche. Bora, bro. Eu acho que isso também é o que é fixe depois em Belas Artes. Porque tu tens uma parte que é muito académica, muito certinha, né? Por exemplo, o desenho modelo e isso. Mas mesmo nessas cadeiras... Eles começam a puxar para tu inventares. Como é o desenho modelo não é certinho. Os meus são um bocadinho mais académicos porque eu gosto mais disto. Estás a ver? Mas eles incentivavam boé a tu não fazer isto. Estes são os primeiros. Estes são os primeiros do primeiro ano. Olha, tenho uma história com este professor. Eu estava a desenhar numa folha meio amarelada com lápis vermelho. E ele virou-se para mim e ele disse... Porquê que estás a usar essa cor? E eu fiquei boé tipo... Olha, meu senhor, não faço puta ideia. Nem levei a mal nem nela. Fiquei boé tipo... Salé. E ele ficou boé tipo... Pronto. Então para a próxima eu penso antes dos horas. E eu fiquei tipo... Ok. Imagina... Para mim foi boé de chile. Eu gostava do homem. Fiquei boé tipo... Tá bem, meu senhor. Tem razão. E depois disso... Tipo... Pessoal da minha turma que eu não adorava. Vieram a comentar. Ai, quando ele disse aquilo do lápis. Eu fiquei boé tipo... Oh meu Deus, que horror. Coitada. E eu vou tipo... Hã? Há pessoas também muito frágeis. Há pessoas muito frágeis. Por favor, se forem para balas artes, não sejam princesas sensíveis. Não vale a pena. E os professores não estão a tentar atacar-vos. Não é só isso. É muito importante tu aceitar as críticas mesmo que elas não façam sentido nenhum. Eu com o Zé. O Zé não me dizia coisas que faziam sentido nenhum. Mas eu ria. Imagina... Eu não levava aquilo a mal. Eu ria. E é isso que eu tenho que fazer. Estes são os primeiros. Isto foi quando eu já comecei a ficar frio. Já estava tipo... É para ser frio. É para ser frio. É para ser frio. Estes são dos primeiros ainda. Dos panos. E depois fizemos desenhos tipo em casa também. Ele disse... Desenhem em casa. E eu tipo... Ok, bro. Bora. Estes estão bem diferentes dos outros. Porque eu estava a experimentar. Teve uma piada. Estão bem mais arquitetónicos. I guess. Sim, sim. Experimentei. Estes eram só tipo pauzinhos. Eu gosto de boé. Tipo... Não sei. Isso é bem importante. Ainda bem que experimentaste. Olha a gaja. Isto é estátuas. Estátuas. Mas das estátuas eu não gostei tanto. Eu achava os outros mais interessantes. Ai, eu gosto muito mais. Eu gostei muito mais das estátuas do que dos outros. Olha. Os sofridos. Os sofridos. Aquela estátua lá da entrada. Os meus estão todos misturados. É o primeiro ano. Eu só tinha todos juntos. Isto é o meu trabalho final do primeiro ano. Que eu gostei boé. Que foi basicamente... O professor disse. Façam um desenho boé da grande. E vão experimentando. E então era tipo com boé papéis diferentes. Boé materiais. Isso tem fita cola. Tinta da China. Acrílico. Papel vegetal. Papel craft. Tem algodão colado numa parte. Eia. Eu vivi. Gostei tanto. Está boé. Incrível isto. Isto aqui já foi no meu segundo ano de faculdade. Isto são os últimos desenhos que eu tenho. Nem sei o que é que ia dizer aqui. Acho que melhorei. Pronto. É isso. Já não ficava assim tão intimida. Aliás. Eu acho que tinha jeito para fazer retratos quando tinha tempo para os fazer. Porque pronto. Nestas aulas vocês têm... Eles definem tempos. Olha. Agora vamos fazer uma pausa de 10 minutos. Agora vamos fazer uma pausa de não sei o que é. Eu gostava boé de desenho de modelos. Eu amei modelos. Tipo. Amei mesmo. Gostei imenso destas aulas. Acho que eu tinha um problema que era... Eu gostava muito de desenhar a lápis. E na altura eu tinha a pancada de desenhar. Tipo com uma lapiseira de 0.3. Então há desenhos aqui que nem se vêem. Eu tive que os apagar porque não se viam. Estás a ver. E o professor reclamava bem comigo. Tipo. Não. E eu percebo. Estás a ver. Eu percebia. Só que eu não gostava tanto de desenhar com as outras coisas. Este é boé leve. Estás a ver. E também está. Não sei. No canto da folha. Tipo. O Zé. Onde é que é para fazer? Eu gostei boé destas aulas. Acho que foram boé fichas. Acho que estava muito melhor. Entretanto. E eu acho que tinha algum jeito para fazer as caras. Eu gostava de ter metido. Isto foi desenhado com um ramo. Ah, já. Também fiz isso. O meu pincel foi um ramo. Pronto. Estes são os que estão emoldurados. Também no escritório da minha casa. Que é onde a minha mãe trabalha. Portanto. Ela quando tem conference calls. Tem duas mulheres nuas. E tipo. Imagina. Para mim não tem mal nenhum. Porque sou de artes. Mas as pessoas do trabalho. Ela comentou imenso. Ai. Porque é que tens aí tipo meninas nuas atrás. E a minha mãe fica tipo. Pelo amor de Deus. A minha filha é de artes. Tipo. Dizinha pessoas. Isto era quando eu tinha tempo nas aulas de modelo. Estás a ver. Porque de vez em quando eu era mais rápida que os outros. Então tipo. Ah, eu fazia só mais. Eu não. Eu era. A minha pobreza. Nas aulas de modelo. Até. Eu pedia folha. Se fosse preciso. Estes são os desenhos de pintura de modelos. Este está. Vai dar feio. Estão feios para mim. Não sei se sou problema. Os outros são melhores. Este está feio. Eu gosto dos outros. Eu gosto muito mais deste. Este era o exercício que nós tínhamos de fazer. As mãos. Os pés e a cara. As aulas de modelo de pintura. Funcionam da maneira que é. Elas vão. E dependendo de quantas. Quantas semanas é a pose. Elas ficam tipo marcado no chão. Mais ou menos. Onde é que está tipo as mãos e os pés. Onde é que elas estão sentadas. E todos os dias que tu tens elas. Elas tentam ficar o mais parecido possível. Sério. Isso é bem interessante. Eu não tinha isso né. Porque elas estavam sempre a mudar. E é boé chato. Porque. Imagina. Os estiradores. Por exemplo. O pessoal marcava no chão. Onde é que eles estavam. Porque toda a gente mexia. Até o estirador está em outro sítio. Que já está de frente. Aqueles. Não foi tanto tempo. Nós tínhamos as telas grandes. Que eram tipo. Um mês. Praticamente. A mesma pose. E depois tens os retratos. Que fazias de um colega. E dos colegas era horrível. Porque obviamente eles não tinham a mesma formação. Até não aparavam que eles. Isto são trabalhos de pintura. Só que a moera era. Cenas de fotografias. Tipo. A vista. E o meti. Isto é pastel d'olio. Eu gostava também pastel d'olio. Pronto. Nós vamos chegar agora. A minha parte de introdução. Que é. O Zé. Em modelos. O Zé. Em modelos. Era a coisa mais insuportável. Da minha vida. Para além dele. Novamente chegar. Meia hora. Ou uma hora atrasado. Era aula de modelos. Então ele chegava. Abria a porta. Dizia aos modelos. Sentem-se. E a abdinha dele. Ou seja. Nós tínhamos. Aulas e aulas. E aulas e aulas seguidas. Em que os modelos. Estavam só sentadinhos. Quase na mesma pose. Porque ele não lhes dizia nada. E eles estavam só ali. A fazer conversa de café. Uma com a outra. Só falavam. Não ficavam quietas. Era tudo extremamente frustrante. E para piorar. Ele queria ainda colagens. Que eu não sei onde é que estão. Não encontrei. Não estão aqui registadas. E queria que a gente fizesse em casa. Autorretratos. Autorretratos. Mas não eram autorretratos normais. Eram autorretratos com base numa pintura de já não sei quem. Quando ele disse com base. Eu pensei. Ok. Há um que eu até fiz assim. Que era tipo a tua cara. Mas tipo o contexto do fundo. Tipo o teu quarto. Estou assim. Não. É a pintura. Eras tu. Com o fatinho. E as merdas na mão. Que o senhor também tinha. Com a roupa da época. E eu. Meu senhor. Onde é que isto faz sentido? Onde? Pronto. Para eu ter boa nota. Que efetivamente fiz nas vontades todas. E fiz uns 5 ou 6 autorretratos em casa. Porque eu estava tipo. Olha. Vai para o caralho. O que eu vou fazer? Eu não consigo imaginar ter usei um deles. Isso iria irritar-me. Era horrível. Isto foi quando eu ainda pensava que era o fundo. Isto é giro. Porque até me divertia fazer roupa. Isto já era eu a experimentar em desenho de modelo. Eu desenhei boi com um pastel dali e com um carvão. Eram as minhas predilectas. Olha para ir lá abraçar ali o esqueleto. Estes são dos primeiros. Isto foi quando a professora às vezes mandava-nos fazer o rápido. Era tipo 5 minutos. Ou menos. Vários. A professora era uma tia de cascais autêntica. E houve um dia que ela chegou tipo uma hora atrasada. E ela vinha com o seguinte outfit. Que era. Um fat treino cinzento. Tipo umas calças. Fat treino. Sweat. Fat treino. Óculos de sol assim à Amália. E um colar de perlas. Olha encontrei eu. Das colagens em modelo. Isto foi só fazer numa folha de jornal para lhe fazer a vontade. Isto estava feio. Quando eu tentava meter cores eu não gostava. E aí nós tivemos uma altura que era só panjamentos. Isto não é o mesmo modelo. É. É. Não. Mas este modelo. Eu gosto que vocês reconhecem quem é. Este gajo era incrível. Ele era o melhor modelo. Ele era incrível. Maravilhoso. Não se mexia. Era boi simpático. Ele era tipo. Tinha uma cena de teatro também. Um dos professores que era boi boi. Um professor de desenho. Mandava-o às vezes fazer tipo caretas. E ele aguentava expressões. Tipo a chorar. Durante o boi da Toimpo. Eu lembro-me de gostar boi de desenhar. Ele também era boi desenhável. Eu adoro que este vídeo só está a trazer ao de cima nós a sermos boi de artes. Ai eu odeio este material. Adoro boi. Aquele modelo. Aquele modelo tipo. Eu acho boi piada este desenho só pela pose. Borre esqueleto. A professora adorava este modelo obviamente. Ela ficava boi tipo. Ai faz esta pose. Também adoro com os professores é que tipo têm as ideias para as poses. E agora faz assim uma cena tipo. O Zéia não tinha ideia nenhuma. Então eu só ficava ali a desenhar os gachos sentados. Acho que eu me lembro boi bem de fazer. Olha esta boi é giro. Eu gosto de boi. Eu gosto de boi. Eu gostava tanto de desenhar a carvalho. Também adoro tipo o pé. Tipo fazes continuação com o teu casaco e parece. Oh my god. Yeah. Este é um mundo. Mesmo que odeiem o primeiro ano de desenho. Modelos. Por favor vão. É tão fixe. No terceiro ano também fiz pessoas em poses boi à toa. Ah isto era mais um daqueles à vista. Isto é pastel lúlia. Isto também está fixe. Eu gosto de boi. Eu gostava tanto. Eu adorava fazer. Isto ainda é segundo ano. O primeiro de todos que eu mostrei foi boi fun. Porque a professora mandou-nos pintar um fundo. E depois juntar tipo os dois. Foi boi divertido. Não sei. Gostei boi de fazer esse. Já era só eu a gostar de desenhar. É um boi fixe. Estou bem giro. Nós já não estamos a fazer contente de nenhum jeito. Só estamos a apreciar. Eu gostava boi do anterior que a moça. Fiz a moça com boi contraste para o outro. Eu não gostava muito de fazer muito caravão. Tipo. Eles são claramente todos muito leves. E eu nem sempre gostava de desbater. Eu só gostava de passar a mão tipo eu não gostava. Eu gostava tipo de passar com o caravão e como é que ficava. Sim. Eu também. Deixei-me de desbater muito cedo. Não. Isto é o outro que eu estava a falar. Era mãos, pés e cara. Está aqui as mãos. Ah. Eu ficava atormentada quando me pedi um ensino de coisas novamente. Isto é um dos modelos. E este foi o último. Claramente eu fui gradualmente ficando sem paciência. Está bom. É bom. Adoro misturar cores. Adoro cores. Tivemos aqui um momento de paixão da Edna. Adoro cores. Isto foi o primeiro do terceiro ano. Este desenho lembro-me bem bem. O professor virou-se para mim e disse para mim. Pronto. Olha. Não há muita coisa que eu possa dizer. Está bem feito. Não posso criticar muito. É bem engraçado. Tu sentes grande accomplishment quando eles te elogiam. Que é tão raro. Gosto de boi deste desenho. Não sei. Ela estava só tipo morta. A Edna é boi self-loved. Estou muito feliz por saber que tu adoras os teus desenhos. A sério. Normalmente as pessoas ficam... Eu gosto dos meus desenhos de modelo. Nós também temos uma memória tão positiva. E há um de boi da experiência. E há uns que eu gosto de boi. Há uns que eu olho e sei que gosto. Este é boi relatable. Este é um mood. Eu sofrendo. Este sou eu tipo todos os dias. E há. Este eu sinto. Este é um close-up do que vem a seguir. Mas já. Isto é só uma pose muito dramática. E há isto. Também é boi relatable. Gostei boi deste. A pose era boi estranha. Ah, este está boi giro. Gosto boi da subtileza dos troços. Está boi giro. Este também foi boi fofo. Também gosto boi deste. Eu gostava boi desenhar este gajo assim. Em perfil. Há tipo boi desenhos dela assim. Este está ao contrário. Eu apercebo-me que está ao contrário agora. Pronto. Agora está bem. Pronto. Isto já tinha jogando a noção interessante anatómica. Isto ainda foi no meu primeiro ano de faculdade. Eu decidi que... Tipo, havia optativas em escultura. E eu decidi... Ah, vamos escolher desenho anatómico. Que é uma cadeira de desenho de segundo ano. Eu... Anatómico nunca. Eu não sei. Também não pensei muito. Estou a ver. Eu sempre fui uma pessoa que nunca pensou muito nas minhas ações. Principalmente nesta altura. Então, eu fui de cabeça... Eu nunca acabei a disciplina. Tipo, eu tenho aqui uns desenhos. Não. Isto é muita pressão para mim. Porque eu estava como só de segundo ano. E eu ainda era um bichinho antissocial do primeiro ano. Com medo de tudo. Então, eu sentia-me boi sozinha nas aulas e parei de ir. Mas o professor era boi fixe, por acaso. Exato. A minha câmera, tipo, fodeu. Então, posso parar? Não. Ficas tu. Forte e independente. Eu preciso da imagem de alguém. Eu tinha, assim, uma experiência não muito agradável com desenho anatómico. Mas o homem até gostava dos meus desenhos. Eu é que desisti da cadeira assim bem à toa. Dava boi trabalho, imagina. Como era tipo esqueletos e isso. Normalmente tinha que haver boi trabalho de casa. Não podia ser só olhar aqui um fémur bonito. Estás a ver? Mas lá está. Eu sinto que ainda não tinha a maturidade suficiente para fazer este tipo de desenho. Porque eu até era capaz de gostar deste tipo de desenho. Só que eu não tinha tempo nem motivação naquele ano para fazer isto. Pronto. Isto foi um exercício muito engraçado que eu tive em escultura. Portanto, eles fizeram-nos ir desenhar estátuas. E após tínhamos que imaginar as estátuas sem a roupa e desenhá-las nuas. E eu acho que isto é um exercício incrível. Aquela nua ali de lado era a outra. Olha, está aqui. Aquela nua. Pôs umas estátuas bem à toa. E eu lembro-me para este exercício. Eu fui para o meio da rotunda do Marquês de Pombal. E estava sentada lá a desenhar as estatuinhas que estão lá naquele centro. Porque vocês se calhar nem repararam, mas aquilo tem mil estátuas. Foi enriquecedor para mim. Tipo, sentar-me lá e estar uma tarde só a observar aquilo enquanto desenhava. Eu não vou mentir. Foi... Boé, fixe. Eu deixei este bónus aqui porque é o que eu consegui. Depois o professor obrigou-me a desenhar mãos e pés porque era o que eu falhava mais. E ele perguntou-me, então qual é a tua fraqueza? Eu não gosto de mãos e pés. E ele, ah, é. Então é o que vais desenhar. Eu, olha, lixaste-me agora, lixaste-me, boé. Então, pronto. Foi isso que eu andei a desenhar. Estou na estátuas da faculdade. Porque eu aqui desisti. Fiquei, já não vou mais para o Marquês de Pombal. Tipo, agora vais levar com uma estátuas da faculdade e é sequeres. Eu também sinto que era um bocado bater. Eu provavelmente tirei foto. Não façam isto mais uma vez. Eu sempre fui muito ao Drabona, tipo, no meu percurso académico. Eu gosto de desenhar coisas quando tenho vontade. Quando sou um bocado forçada, fico assim meio chateada, estás vendo? Mas pronto, mas é esse o intuito de nós aprendermos, não é? Temos que ser um bocado forçados a fazer coisas. Eu acho que deu para ver neste vídeo. A primeira lição é gostem, senão não vale a pena. Eu estou aqui a falar, mas eu gostei das minhas aulas e gostava de fazer estas coisas. Por exemplo, estes últimos desenhos da estátuas, isso eu adorei fazer, estás vendo? Isto foi uma longa jornada. Claramente, nós começámos muito hype e acabámos muito sérias na análise artística. Isto é o crescimento, a evolução. E acabámos sem imagem já, olha o tempo que nós estamos a gravar. Acabámos sem imagem porque isto foi um caminho muito longo. Desculpa, a minha cara ainda está cá. Só temos a Ana Marta, coisa rara. É porque nós estamos a obrigá-la, na verdade, senão ela já tinha parado a câmera. Esperamos que tenham gostado. Nós achamos que foi útil e será útil para vocês, porque foi útil para nós. Se são de artes ou se gostam de desenhar, desenhem-se. Estão a pensar em ir para artes, lembrem-se que têm de gostar minimamente das coisas. O meu problema foi o Zé, não foi Belas Artes também. O Fibaldo tem muitos problemas, o Zé é um Deus. A falta de espaço também. No país em que nós estamos tens-te habituar a ter nada em artes, portanto é lidar irmãos. Se quiserem meter um like-me, então se quiserem pôr um deslike, olha, Get Fucking Destroyed, que já não é o primeiro. Juntem-se ao clube. Subscrevam-se se quiserem. Se não quiserem também está tudo bem, mas nós gostávamos de subscrever-se. Não, 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 isto vai acabar. Agora subscrevam, malta. Se viram isto até aqui é porque tenho que subscrever. Come on! Come on! Esperamos que tenham um dia bem bom. Hey! Eu disse uma frase muito poética hoje sobre pilas. Eu tirei um screenshot para imortalizar porque eu acho que... Não há margem para pila neste canal. Já, não há margem para pila neste canal.